Cara, pra mim é um momento muito especial, acho que pra muitas pessoas talvez possam estar pensando que talvez seja o final da carreira do Castan, mas eu estou encarando como um início, um recomeço na minha carreira. Já tive vários recomeços na minha carreira, e esse vai ser mais um deles com certeza, estou chegando com muita vontade, estou chegando com uma coisa entre as minhas cinco que eu quero mostrar, que eu quero dar a volta por cima mais uma vez na minha carreira, e eu tenho certeza que Deus colocou o Guarali na minha frente, na minha vida, pra me ajudar a dar essa volta por cima. Acho que os nossos objetivos são os mesmos, hoje o professor Daniel teve uma reunião na qual deixou bem claro o objetivo da nossa temporada, então eu venho aqui pra ajudar o Guarali a fazer uma grande campanha e conquistar esse acento. Na minha carreira eu disputei três vezes a Série B, eu disputei uma vez com Atlético Mineiro, a gente foi campeão, disputei uma vez com o Barueri, a gente subiu pra Série A, e disputei ano passado com o Vasco, e eu entendi o que não tem que fazer pra conseguir subir. E eu acho que com essa minha experiência, posso estar ajudando o Guarali também esse ano. Acredito que o Guarali tem um grupo forte, que com as peças que chegaram, que estão chegando, eu acho que tem tudo pra ficar melhor, e eu acho que o segredo é ter um grupo unido. Eu acho que isso que me impressionou nesses primeiros dias meus aqui, assistir o jogo contra o Corinthians, e assim, a pegada do time, vendo o time jogando junto, eu acho que se manter essa pegada, do começo até o final, tem tudo pra dar certo. A Série B é muito nivelada, então eu acredito que a força do grupo vai fazer a diferença. O meu recado pro torcedor é, vocês vão me conhecer aos poucos, eu sou um cara que vou deixar tudo dentro de campo, eu acho que eu encontrei de novo aquele entusiasmo de jogar futebol que eu perdi nos últimos tempos, então, tô muito motivado, com muita vontade, com sangue nos olhos, e pode ter certeza que a gente vai se dar muito bem, e eu tô com uma esperança muito grande, que a gente vai ser muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.